Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui na Omni Viagens, juntamente aqui com a Thalita, com a Luide, onde tem Deus em cada detalhe, inclusive no trabalho, e também aqui a presença do Maestro Salvo e do Guilherme. Eu estou aqui surpreso com a lista dos passageiros que vão viajar conosco, agora, nesta nossa próxima viagem para os santuários marianos, vai ser uma viagem inesquecível. Quero agradecer o carinho de todos vocês e convocar os amigos e as amigas que estão indecisos ainda. Vamos, vamos, aproveita para ir, pega o dinheiro e vai viajar, porque o que eu tinha guardado, o bandido levou. Então, deixa a guardadinha debaixo do colchão aí, que vão levar e você ainda vai ficar sem viajar ainda. É só para poder, as vagas são limitadas, é só para poder descontrair um pouco, porque depois de tanto peso, eu vim aqui trabalhar um pouquinho, dar uma espalhecida, mas quero agradecer o carinho de tanta gente, de tantas pessoas que estão ligando, e se solidarizando com tudo o que aconteceu e, se Deus quiser, tudo será resolvido. Um grande abraço e Deus abençoe vocês.